Sei que ela não se arrepende, volta com minha camisa da Fendi Deixa o perfume dela em mim, tá mexendo com a minha mente Agora pra fazer consciente, o look tá vendendo o cursinho Se mostrar os drac vende moto, criançada quer tirar uma foto Na minha quebrada eu sou o espelho, ela pede pra botar eu boto O drink no copo, mente milionária não tem freio Gata ainda tô naquele corre louco, não virei bandido nem dono do morro Fiz sem faculdade, virei celebridade, hoje Spotify tá me pagando em dobro Essa bandida quer me sentar, e eu vou fazer acontecer É que os maloqueiros tá brilhando, olha que eu nem tô falando Do ouro estampado que é Cartier, essa bandida quer me sentar E eu vou fazer acontecer, é que os maloqueiros tá brilhando, olha que eu nem tô falando Do ouro estampado que é Cartier, sei que ela não se arrepende Volta com minha camisa da Fendi, deixa o perfume dela em mim Tá mexendo com a minha mente, agora pra fazer consciente O look tá vendendo o cursinho, se mostrar o track vem de moto Criançada quer tirar uma foto, na minha quebrada eu sou o espelho Ela pede pra botar eu boto, o drink no copo Mente milionária não tem freio, gata ainda tô naquele corre louco Não virei bandido nem dono do morro E sem faculdade virei celebridade, hoje Spotify tá me pagando em dobro Essa bandida quer me sentar, e eu vou fazer acontecer É que os maloqueiros tá brilhando, olha que eu nem tô falando Do ouro estampado que é Cartier Essa bandida quer me sentar, e eu vou fazer acontecer É que os maloqueiros tá brilhando, olha que eu nem tô falando Do ouro estampado que é Cartier